Olá, olá meus amores! Olha eu aqui, meu nome é Zuri, pra você que tá chegando agora no canal, prazer imenso ter você aqui. E gente, eu vim com uma maratona de simpatias. Simpatia dá certo, Zuri? Claro que dá, mas pra que dê certo, você tem que utilizar da sua melhor energia. Zuri, você tem falado nos seus vídeos, pra quem tá magiada, simpatia não dá certo. É, mas não custa nada tentar, porque aí você vai poder exercer a sua fé. Simples assim, tá? E essa simpatia que eu vou trazer hoje é uma simpatia com materiais fáceis, fáceis aí, que eu tenho certeza que você vai ter em casa, fácil de adquirir também. Lembrando que simpatia, gente, você não conta pra ninguém. Simples, simples assim, tá? Não conta pra ninguém que fez. Essa simpatia, ela pode ser feita em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer horário. É só fazer. Ok? E essa simpatia é pra trazer a pessoa. Sabe aquele ser humaninho, resistente? Aquela ser humaninha resistente? Trazer essa pessoa até você. E você vai fazer. Faça como um teste. Mas claro que colocando aí a sua melhor energia. Não tem como dar errado. Tá bom assim? Sabe por que eu tô falando isso? A gente passa muita simpatia aqui no canal. Eu tenho simpatias antigas que são tantos depoimentos que eu fico de boca aberta. Mas eu fico falando, nossa, esse pessoal é de fé. Esse pessoal é bom mesmo na fé. E não vai ser diferente hoje não, tá? Simpatia é pra trazer a pessoa amada na força. Na força. A força. Vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui? O que você vai precisar? Você vai precisar de um papel branco, sem pauta. Uma cabeça de alho. Escolha uma caneta. Uma cabeça de alho bonita. Uma faca. E uma caneta vermelha. Pode ser feito em qualquer dia, como eu falei, em qualquer hora. Em qualquer local. Só fazer. Simples assim. Eu tô com essa folha de papel branca aqui pra me dar suporte na hora de escrever, tá? Então vamos lá pra essa simpatia poderosa. Essa simpatia é poderosa. Forte demais. Porque a gente tá aqui, né? Vai ser concentrada na força aqui, né? Do alho. Que é um produto poderosíssimo. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua caneta vermelha. Ah, antes. Deixa eu tirar aqui a lâmina da máquina do papel. Zúlio, o que é que você faz isso? É pra tirar a máquina, a lâmina do papel, quando foi cortado aqui, teve aqui a lâmina de aço. Então eu tô tirando isso aqui, ó. Vou tirar. Aproveitando, vamos passar aqui, né? Vamos energizar com as suas energias aqui. Você vai colocar nesse papel. Você vai pegar agora, isso com muita calma, gente, com muita tranquilidade. Você vai escrever o nome da pessoa no papel por três vezes. Por exemplo, José Antônio Martins. Esse é o nome fictício. Vai escrever de novo. José Antônio Martins. Não sabe o nome dele todo? Coloca o apelido. Do jeito que você sabe que é o nome da pessoa que você chama, né? Outras pessoas chamam. Mesmo que você não saiba o nome completo, coloca o que você sabe aqui no papel. Tá? Colocou? Ficou assim, ó. Agora você vai vir com o teu. Você vai cercar esse nome. Por exemplo, seu nome é Aline de Almeida. Então vamos lá. Aline de Almeida. Você vai circular esse nome com o teu nome, ó. Aline de Almeida. Aline de Almeida. Aline de Almeida. Você vai escrever até você circular esse... Aqui, ó. Circulei. Aqui pra mim deu quatro vezes, ó. Quatro vezes. Você vai deixar o nome da pessoa no centro e o seu ao redor. Você vai escrevendo como circulando aqui, ó. Tá dando pra ver direitinho, Melissa? Dá pra ver muito não? O teu nome vai vir por fora. E o nome da pessoa vai ficar por dentro. Ó. O seu veio aqui, ó. Circulando. Deu pra entender, não deu? Perfeito? Então tá. Agora você vai dobrar esse papel em três, ó. Uma. Sempre trazendo pra você. Uma. Duas. Três. Dobou em três vezes? Você vai pegar agora a cabeça de alho. Você também vai energizar essa cabeça de alho. Você vai pegar a faca e você vai fazer assim, ó. Como se você fosse fazer um orifício. Nessa cabeça de alho. Ó. Pode fazer entre os dentes? Pode. Mas eu prefiro que você corte o alho mesmo, ó. Porque a gente precisa de potência. Você vai pegar esse papel e você vai colocar dentro, ó. Ó. Ficou preso. Tá vendo? O que você vai fazer agora com essa cabeça de alho? Você vai botar numa sacola preta. Uma sacola escura. E vai guardar essa sacola preta com essa cabeça de alho embaixo da sua cama. Embaixo da sua rede. Vai dar um jeitinho de esconder embaixo aí por três dias. No quarto dia, você vai tirar. Vai tirar a cabeça de alho de dentro da sacola. Tá? Você vai tirar a cabeça de alho dentro da sacola. E você vai enterrar. Pode enterrar no vaso de planta. Pode enterrar no cantinho aí do seu quintal. Pode enterrar. Enterra em qualquer lugar. Claro, gente. Vocês não vão pensar de enterrar isso no cemitério, pelo amor de Deus, né? Na Calunga. Nem pensar, né? Vamos ter noção aí. Feito isso, só aguarda. Só aguarda. Ok? Ó, essa simpatia é uma simpatia que não é brasileira. Tá? Já tô logo adiantando. Podem fazer com muita fé. Com a melhor energia que você tiver. E depois volta pra dar aí o depoimento. Que eu tenho certeza que muita gente vai voltar. Tá bom assim? Eu vou ficando por aqui, ó. Um beijinho de luz. Se você gostou, já deixa seu joinha, seu likezinho. E, ó, rumo aos 300 mil. Quando atingirmos 300 mil inscritos, eu vou estar sorteando trabalhos e consultas gratuitas pra vocês. Então, ó, comenta. Mas tem que comentar. Porque na hora que a gente acionar aí o sorteio, quem comentou mais, quem participou mais, quem interagiu mais, vai ter muita chance de ganhar. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.